No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia mundial da justiça social. E neste mesmo dia, em dois mil e treze, há seis anos, a NASA descobria o menor exoplaneta, o Kepler trinta e sete B. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Dono de carro rebocado pode retirar o veículo do depósito esta semana, sem pagar guia de recolhimento de taxas no Rio de Janeiro. Doentes, crônicos, autistas e idosos podem ganhar pulseira oficial de identificação do estado do Rio. Tribunal Superior do Trabalho decide que servidor grevista deve ter todos os dias parados descontados. Brasil vai enviar remédios e alimentos para a Venezuela. Milhares de pessoas vão às ruas na França protestar contra o antissemitismo. Venezuela recebe 300 toneladas de ajuda humanitária da Rússia. Os estabelecimentos bancários podem ser obrigados a divulgar nas agências e na internet as opções de contas corrente, poupança e digital, que não tem cobrança de taxas. O projeto de lei é de autoria do ex-deputado Wagner Montes. O texto vai seguir para o governador Wilson Witzel, que vai ter 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. A proibição de cobrança de tarifas para serviços bancários essenciais foi estabelecida por uma resolução do Banco Central do Brasil. A norma é responsável por consolidar as regras referentes às taxas cobradas por instituições financeiras. Os estabelecimentos que a descumprirem vão poder sofrer as penalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Duas semanas após o início do ano letivo, 20 mil alunos da rede estadual de ensino ainda estão sem aula. A Secretaria Estadual de Educação diz que o problema se concentra na região metropolitana, por isso existe a possibilidade de abertura de 60 mil vagas. Isso porque, no turno da tarde, as unidades estaduais atendem a apenas 60% da capacidade de alunos, se comparada com o número de estudantes que frequentam esses mesmos colégios no turno da manhã. Os dados são do Censo Educacional de 2018. O Estado busca resolver o problema de falta de 20 mil vagas para este ano, comprando vagas em unidades privadas. No entanto, ainda não explicou como isso seria feito. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o projeto para a extinção das unidades de polícia pacificadora. O programa foi iniciado em 2008 e conta com 38 unidades em vários bairros do Rio de Janeiro. As UPPs foram criadas com a finalidade de reduzir a criminalidade nas comunidades que apresentavam alto índice de violência. O projeto ainda vai ser votado em segunda discussão. E o programa de extinção das UPPs é de autoria do deputado Rosenberg Reis, do MDB. De acordo com a proposta, os policiais militares que atuam nestas unidades vão ser distribuídos entre os batalhões da Polícia Militar de forma igual e de acordo com os índices de maior criminalidade. Os proprietários de automóveis que tenham sido rebocados no estado do Rio devem pagar todos os débitos dos veículos antes de retirarem os carros dos pátios do Detran Rio. Mas até a próxima sexta-feira, dia 22, a liberação será feita mesmo sem o pagamento da guia de recolhimento de taxas, no valor de R$ 202,55. Esse documento ainda não está disponível para emissão devido à necessidade de ajustes nos sistemas do órgão de trânsito e do Bradesco. Por decisão judicial, a GRT vai voltar a ter valor integral, somando as taxas de licenciamento e de emissão de certificado, registro de licenciamento de veículo. Até o dia 14 de fevereiro, eram cobrados apenas R$ 144,68. As pessoas com Alzheimer, mal de Parkinson, epilepsia, autistas, idosos e outros em situação de vulnerabilidade, podem passar a receber do governo do estado uma pulseira de identificação. É o que define o projeto de lei do deputado Felipe Soares do DEM. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Estão abertas as inscrições para a seleção do Festival Arte por toda parte. O evento busca descobrir novos talentos da música de rua brasileira, além de promover a interação entre artistas já consagrados. Os selecionados vão ter a oportunidade de se apresentar no Teatro Petro Rio das Artes, do Shopping da Gávea. O evento vai ter edições mensais que englobam diversos gêneros musicais, desde batalha de rima e samba, a jazz e música clássica. Vão ser selecionados até quatro participantes para cada gênero. A primeira edição acontece no mês de abril. A programação é completamente gratuita. Os músicos em formação solo, dupla, trio ou banda que estiverem interessados podem se inscrever através do e-mail fechado por dez dias por causa de problemas causados pelo temporal no início do mês, o Instituto Moreira Salles reabriu e já voltou com a programação normal. Segundo a direção, algumas áreas do jardim e do estacionamento permanecem interditadas, mas o cinema, os espaços expositivos e o café estão funcionando normalmente. E a Academia do Oscar anunciou que a cerimônia de premiação vai contar com uma performance da banda Queen com o cantor Adam Lambert. A academia não divulgou quais músicas ou o momento exato da apresentação na cerimônia. O convite pode ser atribuído ao sucesso do filme Boheme Raspberry, cinebiografia de Freddie Mercury, que concorre com melhor filme, melhor ator, edição, edição de som e mixagem de som. A premiação do Oscar acontece no próximo domingo. E para fechar, a Arena Carioca Jovelina Pérola Negra realiza hoje às 5 da tarde uma oficina gratuita de artes circenses. Aberta às crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. Além da oficina de circo, o local oferece outras atividades também de graça durante a semana. Outras informações pelo telefone 2886-3889. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça N, na Pavuna, zona norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 83%. E para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos será divulgado na internet nesta quarta-feira. Os preços selecionados têm até o dia 27 para fazer a matrícula. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição. Cabe aos candidatos verificar os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A lista da documentação necessária está disponível na página do programa. Algumas instituições podem exigir dos candidatos aprovados que façam uma prova. Os estudantes devem verificar no momento da inscrição se a instituição vai aplicar processo seletivo próprio. O governo federal autorizou o envio da Força Nacional para Rondônia para prestar apoio à segurança pública do Estado durante 15 dias. A medida foi oficializada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A portaria determina a atuação das tropas federais nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A operação terá o apoio logístico do governo de Rondônia e o contingente disponibilizado deve obedecer ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O prazo de atuação da Força Nacional no Estado inicialmente será de 15 dias, mas poderá ser prorrogado em caso de necessidade. O abono salarial PIS do calendário 2018-2019, ano base 2017, para os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em março e abril, começa a ser pago amanhã. O programa é pago na Caixa Econômica Federal. Nesta quinta, também será liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, para quem tem final da inscrição 6 e 7. A estimativa da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia é que R$ 2,9 bilhões sejam pagos a aproximadamente 3,6 milhões de trabalhadores. Em qualquer situação, mesmo para os que estavam em outros lotes e não sacaram os valores, o recurso vai ficar à disposição dos trabalhadores até 28 de junho, prazo final para o recebimento. O Tribunal Superior do Trabalho mudou seu posicionamento sobre greves de servidores públicos com longa duração. Antes, os ministros entendiam que metade dos dias parados deveria ser descontada, a outra deveria ser compensada. Agora, eles decidiram analisar a paralisação na Universidade de São Paulo, que durou mais de 60 dias, em 2016, que todo o período deve ser abatido dos vencimentos dos grevistas. O julgamento ocorreu ontem, na sessão especializada em dissídios coletivos responsável por uniformizar o posicionamento do TST. Os ministros seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016. O governo brasileiro vai disponibilizar medicamentos e alimentos para a população da Venezuela. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, a ajuda será disponibilizada na cidade de Pacaraíma, na fronteira com a Venezuela, e em Boa Vista, ambas em Roraima. A ideia é que os alimentos e remédios sejam recolhidos por caminhões venezuelanos, conduzidos por cidadãos venezuelanos, que vão cruzar a fronteira para levar ajuda. A ajuda humanitária conta com a participação da Casa Civil da Presidência da República, dos Ministérios da Defesa, da Agricultura, da Cidadania, da Saúde e do Gabinete de Segurança Institucional, entre outros. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Ciência e Tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia para hoje? Bom dia, Vânia. Em alguns pontos do mundo, as pessoas ainda conseguiram ver na manhã de hoje a Super Lua. O fenômeno chamado Perigeu é o momento quando a Lua está em uma distância menor com a Terra, deixando o satélite aparentemente grande e brilhoso. A informação foi detalhada pela NASA, a agência espacial norte-americana. Já o governo australiano anunciou que vai plantar um bilhão de novas árvores até 2050. A ação faz parte de uma vasta campanha destinada a cumprir as metas climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Um relatório nacional de 2018 revelou que a Austrália tem a sétima maior área florestal do mundo. Junto a essa notícia, uma pesquisa realizada na Suíça conclui que uma ampla campanha de plantio de árvores em todo o mundo poderia afetar significativamente as emissões líquidas de gases de efeito estufa no mundo. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de uma nova vacina contra a meningite B. O imunizante poderá ser aplicado em pessoas de 10 a 25 anos de idade para prevenir a enfermidade. A vacina já é aplicada em países como nos Estados Unidos e na União Europeia. A imunoproteção tem obtido bons resultados, segundo a empresa responsável por sua produção, a Pfizer. Falando mais uma vez sobre a Austrália, um australiano desenvolveu um mecanismo que pode ajudar a revolucionar o formato tradicional da apicultura. Batizado de Flow Hive, ele é estimado como um método simples e seguro. Ao invés de abrir a colmeia para retirar os favos, que é um método bastante invasivo, o Flow Hive aciona o dispositivo que faz com que o mel saia por uma espécie de torneira, livre de impurezas e pronto para o consumo. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715% e o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,7158 para a compra, R$ 13,7170 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2156 para a compra, R$ 4,2173 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de janeiro medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32% e a Bovespa opera em alta de 1,19%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A partir de hoje até o dia 11 de março, 101 empresários argentinos comparecem à justiça para depor no processo cadernos da corrupção. O juiz encarregado do caso, Cláudio Bonadio, intimou empresários da construção, além de ex-membros dos governos de Cristina Kirchner e do seu falecido marido, Nestor Kirchner, suspeitos de integrar uma associação ilícita liderada pela ex-presidente. Cristina Kirchner terá de se apresentar no tribunal no próximo dia 25. O processo deve ter impacto nas eleições presidenciais de outubro. De um lado, o presidente Maurício Macri se beneficia com o combate à corrupção, mas ao mesmo tempo sai prejudicado porque o caso complica a recuperação da economia do país. Um tribunal japonês determinou nesta quarta-feira que o governo e a empresa da central de Fukushima devem pagar quase 4 milhões de dólares em novas indenizações a dezenas de moradores que foram obrigados a abandonar suas casas depois do acidente nuclear de 2011. A corte do distrito de Yokohama ordenou ao governo e a Tokyo Electric Power o pagamento de 419 milhões de ienes a 152 moradores. Essa é a quinta vez que o governo é declarado responsável pelo desastre, o acidente nuclear mais grave no mundo desde Tchernobyl, em 1986. E o juiz afirmou que o governo e a empresa poderiam ter evitado o acidente se tivessem adotado medidas contra o tsunami que provocou esse desastre. Uma avalanche cobriu uma pista do resort alpino suíço de Kransmontana, no sul da Suíça, vitimando uma pessoa e ferindo outras três. O acidente ocorreu na pista de Kandahar. As buscas por sobreviventes continuaram durante toda a noite e só foram interrompidas na manhã desta quarta-feira. A estação é uma das diversas instalações de esqui na parte suíça dos Alpes. De acordo com o site de notícias Swiss Info, as vítimas da avalanche estavam a cerca de 2.500 metros de altitude. Segundo o boletim local, o risco de avalanche estava em 2, dentro da escala que vai até 5. Por isso, as autoridades suíças investigam o que pode ter causado o desastre. Milhares de manifestantes foram às ruas em Paris e outras cidades na França para protestar contra o antissemitismo. As passeatas foram convocadas após aumento de relatos de casos desse tipo. O Ministério do Interior divulgou que houve mais de 500 ataques antissemitas em 2018, um aumento de 74% em relação ao ano anterior. Ataques antissemitas preocuparam as autoridades francesas nos últimos dias. Nesta terça-feira, o cemitério judaico de Quartzenheim, no leste da França, amanheceu com 96 lápides pichadas com suásticas. A França tem a maior comunidade judaica da Europa, com cerca de 550 mil pessoas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que na quarta-feira vão chegar ao país 300 toneladas de ajuda humanitária procedente da Rússia. O anúncio foi realizado em um momento no qual a oposição pressiona pela entrada de doações de outros países em meio à escassez de alimentos e remédios. O presidente venezuelano indicou que essa ajuda foi paga pelo Executivo e acrescentou que seu governo está recebendo assistência técnica da ONU. Além disso, Maduro reiterou que as doações feitas pelos Estados Unidos e pela Colômbia, a pedido do parlamento venezuelano, de maioria opositora, e que se encontram bloqueadas na fronteira, são alimentos vencidos e contaminados. No Rio de Janeiro, 11 horas e 43 minutos. Giro de Repórteres Mulheres ainda sofrem desigualdade e discriminação no mercado de trabalho. E a repórter Camila Costa tem mais informações. Escolher ficar em casa um tempo, sem trabalhar fora, especialmente para cuidar dos filhos, pode se tornar uma decisão um tanto dolorosa quando a mulher decide voltar ao mercado de trabalho. Quem viveu isso pode atestar. E a realidade é desfavorável para elas em vários outros pontos. Ocupam menos vagas do que os homens, se concentram em setores específicos, recebem menos até quando exercem a mesma função e ainda são expostas a violências como as morais e sexuais. E quanto maior a escolaridade, maior a desigualdade. Mulher com ensino superior completo ou mais recebe cerca de 63% do que os homens na mesma situação recebem, de acordo com o IBGE. As desigualdades na hora de tratar e de enxergar a mulher dentro do mercado de trabalho não é diferente no ambiente político. A bancada feminina tem aumentado. No entanto, ainda são 77 deputadas em meio a um colegiado de mais de 500 homens, como afirma a deputada federal Leandre Dalponte. Então, ainda a representatividade é muito pequena. No mercado de trabalho é a mesma coisa. Embora eu pensei que no mercado de trabalho as mulheres têm problemas maiores para enfrentar. A discriminação influencia ainda desde a quantidade de vagas ofertadas para as mulheres até quais vagas serão disponibilizadas, fazendo com que os homens sejam eleitos com mais facilidade para posições em coordenadorias e chefias, como explica a professora do Departamento de Sociologia da UNB, Tânia Mara Campos de Almeida. As mulheres trabalham fora de casa, trabalham e se ocupam também das atividades domésticas, também muitas vezes para se qualificarem mais. Então, isso é bastante oneroso. É muito exigente em relação às mulheres, o que também impacta. Uma disponibilidade, por exemplo, dessa mulher viajar, seu trabalho que ela deveria ocupar, exige que ela viaje, que ela se passa horas extras, que ela fica sempre em posições mais secundárias, em posições menos prestigiadas, menos valorizadas e reconhecidas financeiramente. De acordo com o estudo do IBGE, em 2016, 21,5% das mulheres de 25 a 44 anos de idade concluíram o ensino médio, contra 15,6% dos homens na mesma faixa etária, mas o rendimento delas equivalia a cerca de 3 quartos da renda masculina. Enquanto a média de rendimento dos homens foi de R$ 2.306,00, o das mulheres foi de R$ 1.764,00. Reportagem Camila Costa. Câmara aprova a suspensão do decreto do governo Bolsonaro. Mais informações com o repórter João Paulo Machado. O governo Jair Bolsonaro sofreu a primeira derrota na Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram nesta terça-feira um projeto de lei que suspende os efeitos de um decreto do governo. O projeto de decreto legislativo, PDL, do deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, cancela a medida do governo que amplia o número de autoridades que podem classificar informações públicas como secreta ou ultra-secretas. A proposta agora seguirá para a análise do Senado Federal. Antes do decreto, apenas o presidente, o vice-presidente da República, ministros e autoridades equivalentes, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior poderiam realizar tal tipo de classificação. O documento que mudou as regras para qualificar informações como secretas foi assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Reportagem João Paulo Machado. Aplicativo Poder do Voto permite acompanhar o trabalho de parlamentares. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O aplicativo Poder do Voto é uma nova ferramenta que permite acompanhar o trabalho dos parlamentares e opinar sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Por conta da Lei da Transparência, foi possível criar esta tecnologia que está disponível de forma gratuita para o usuário. A ferramenta veio para solucionar três problemas. O primeiro é a amnésia política, afinal, muita gente se esquece em quem votou nas últimas eleições. Com o aplicativo, essa informação fica registrada. A segunda é dar um alerta sobre as leis. Muita gente não sabe o que está sendo votado no Congresso e, por isto, não pode opinar. Por meio do aplicativo, a população vai poder ver opiniões de entidades favoráveis e contrárias que falam sobre alguma norma específica. Depois, a pessoa analisa, decide e faz o seu voto. Dessa forma, o aplicativo reúne as informações e manda para o parlamentar. Caso deputados ou senadores digam publicamente como vão votar, os robôs do aplicativo pegam o voto e fazem a checagem. Caso haja divergência com o voto do painel, por exemplo, o app avisa na hora. Ainda há uma terceira opção. Se o deputado ou senador que você escolheu nas eleições votar muito diferente do que você pensa, existe um botão que aponta qual o parlamentar do seu estado ou do seu distrito que vota mais parecido com você. Esta é uma recompensa para a pessoa que investe uma parcela do tempo para buscar a transparência e a participação. O aplicativo está disponível para Google Play e App Store. Reportagem Cíntia Moreira. Educação profissional aumenta chances de crescimento profissional na indústria. Mais detalhes com a repórter Aline Dias. A educação oferecida pelo Senai, que integra o Sistema S ao lado de entidades como SESI e SENAC, é reconhecida pela ONU como uma das principais contribuintes para a educação de qualidade nos países do hemisfério sul. Por isso, o Sistema S tem tido destaque também entre os parlamentares no Congresso Nacional. O deputado João Roma, do PRB da Bahia, defendeu a manutenção do Sistema S. Segundo o parlamentar, o sistema é responsável por 98% dos empregos gerados no país e é destaque entre a população da Bahia. O Sistema S tem tido uma contribuição fenomenal para o nosso país, especialmente para as pessoas que mais precisam, as pessoas que encontram justamente através do Sistema S uma oportunidade de vida, uma possibilidade de capacitação, de ter tecnologia à sua disposição. A indústria brasileira emprega 9 milhões e 400 mil trabalhadores e segundo o diretor-geral do Senai e diretor-superintendente do SESI, Rafael Luquezzi, 80% dos alunos formados pela instituição passam a ser mão de obra qualificada para o setor ainda no primeiro ano depois de formados. O Senai tem um papel decisivo para capacitar mão de obra para a indústria em 95% das vagas abertas pela indústria brasileira. A indústria exige formação do Senai, o que é uma demonstração clara disso. Em todo o Brasil, o Senai mantém 541 escolas que registraram mais de 2 milhões de matrículas em 2017. Já o SESI recebe, por ano, mais de 1,7 milhão de matrículas em educação básica e continuada e ações educativas, oferecendo qualificação de qualidade e cidadania para os brasileiros. Reportagem Aline Dias. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Vasco e Botafogo têm confrontos importantes nessa quarta-feira, Adriano? Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Confronto decisivo, ou vai ou racha, podemos dizer assim. Ou vai ou racha. Tanto para o Vasco quanto para o Botafogo. Vamos falar como o Botafogo que vive até a situação mais decisiva, já que esta noite, como eu já venho abordando aqui, ele enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina, lá em Buenos Aires. É o jogo que fecha a participação do Botafogo na primeira fase da Copa Sul-Americana. O Botafogo, para se classificar, precisa, como eu já venho abordando aqui em outras edições, de um simples empate. Se por acaso, pode até perder 2x1, 3x2. Aí o Botafogo passa pelo critério de gols fora de casa. E é muito importante isso. Por exemplo, ontem, a Chapecoense. A Chapecoense foi eliminada da Sul-Americana por conta de um empate em 1x1 com o União Lacareira. E o primeiro jogo foi 0x0. Como a equipe visitante fez o gol fora de casa, perdão a redundância, a equipe de Santa Catarina ficou lá de fora. Voltando a falar do Botafogo, a única diferença da equipe que vai entrar em campo em relação ao time que venceu o Campinense na última quarta-feira na estreia da Copa do Brasil vai ser a ausência do Carle. Como eu abordei ontem aqui, ele vai passar para uma astroscopia e ele vai ficar de fora por dois meses. Com isso, o técnico José Ricardo vai promover o Marcelo Benevenuto para o time titular. Com isso, o provável time do Botafogo que deve ir a campo hoje, lá em solo, em solo hermano, podemos dizer assim, é o Gatito Fernandes no gol. Marcinho, Gabriel, Marcelo Benevenuto e Jonathan. Jean, Alex Santana e Luiz Fernando. Aliás, o Luiz Fernando vai continuar como armador no time, que foge das características dele recentemente. E lá na frente, Eric, Rodrigo, Pimpão e Chiesa. Provavelmente o Botafogo vai apostar muito na força do contra-ataque, velocidade, principalmente do Eric, que se destacou a marcar aquele gol no final da partida contra o mesmo defesa e justiça. Então a gente fica na torcida que o Botafogo consiga avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Citamos o Vasco. O Vasco vai jogar esta noite contra a equipe do Serra, no Espírito Santo, pela Copa do Brasil. Esse jogo é jogo único, um empate leva a disputa para o pênaltis. E é muito importante o Vasco não passar pelo mesmo susto que passou diante da equipe da Juazeirense, o qual conseguiu empate nos últimos minutos da partida e por pouco conseguiu a proeza de ficar de fora da Copa do Brasil logo na estreia. Para esse jogo, o técnico Alberto Valetim vai manter a base que venceu o Fluminense no último domingo e conquistou a Sul-Americana. Isso significa... Melhor, a Sul-Americana não. O Campeonato Carioca, melhor dizendo. A única diferença é que o Thiago Galhado não vai ter condições de entrar em campo, pois ele se recupera de um endema muscular na costa esquerda. Ele só deve ter condições no jogo de sábado contra o Botafogo na Passa Rio. Bruno César vai continuar no time titular. Existiu uma dúvida entre ele e também o Rossi. Com isso, o time do técnico Alberto Valetim, que vai a campo esta noite, Fernando Miguel no gol, Cáceres, Leandro Castan, Uerle e Danilo Barcelos, Raul, Lucas Mineiro e Bruno César, e lá na frente, Marrone, Iago Pikachu e Max Lopes. É importante ficar vendo que, sim, quem passar do confronto entre Serra e Vasco, o que acontece em solo capixaba, vai pegar o vencedor de Havaí e Brasil de Pelotas, que se enfrentam amanhã em Santa Catarina. Ontem já tivemos um jogo pela Copa do Brasil também, a abertura da segunda fase. O Paraná foi a surpresa, foi eliminado nos pênaltis pela equipe do Londrina do Paraná. Após um empate 1x1, a equipe do interior paranaense ganhou na disputa de pênaltis por 5x4 e avançou para a próxima fase. Além desse jogo do Vasco da Gama, outra partida de extrema importância para a Copa do Brasil vai ser o clássico pernambucano que acontece lá no estádio do Arruda, entre Santa Cruz e Náutico, às 9h30 da noite. Hoje também é dia de Copa Libertadores. O Atlético Mineiro inicia sua caminhada na terceira fase da competição diante do defensor do Uruguai, esse jogo que acontece às 9h30 da noite. E o Atlético Mineiro precisa vencer para o jogo lá no Uruguai para trazer uma vantagem para o jogo que acontece na outra quarta-feira no estádio de independência, o estádio de independência em Belo Horizonte. Vamos falar do Fluminense? Lembra que eu cheguei a comentar ontem sobre a situação bem agravante que o Fluminense não treinou porque os jogadores resolveram fazer uma paralisação de 24 horas por conta de pagamentos ou falta de pagamentos. Falta de pagamentos. O Fluminense, os jogadores voltaram a trabalhar normalmente no campo pensando no jogo contra o Bangu que acontece na sexta-feira. Para ter uma ideia, os atletas estão reivindicando o 13º e as férias referentes a 2018 e também referentes a janeiro de 2019. Direitos de imagens de novembro e dezembro de 2018 e janeiro deste ano. Também a premiação sobre o Campeonato Brasileiro do ano passado e a classificação para a primeira fase da Copa do Brasil. A situação do Fluminense já era agravante financeiramente há duas temporadas. E agora acho que o que aconteceu ontem foi o ápice. Esse dia vai ficar na história negativamente para o Tricolor das Laranjeiras. A gente torce para que a diretoria Tricolor consiga reverter isso e regularize o pagamento dos jogadores que são assalariados como nós também. Mas eles precisam receber também, pois é trabalho. A verdade, o futebol ser um entretenimento envolve muito trabalho. Exatamente. Para a gente fechar aqui, vamos falar de Liga dos Campeões. Ontem, duas partidas abriram as oitavas de final. A segunda parte dos jogos de ida nas oitavas de final. Tivemos dois empates sem gols. O jogo entre Lyon e Barcelona, que terminou 0x0. E também o jogo entre Liverpool e Bayern de Munique. E hoje, mais duas partidas encerram os jogos de ida das oitavas de final. Como eu já abordei ontem, teremos no estádio Metropolitano, em Madrid, o Atlético recebendo Juventus, de Turim. E também o Schalke 04, enfrentando o Manchester City, da Inglaterra. São os jogos que se movimentam à tarde de hoje da UEFA Champions League. Com essas informações, encerramos a minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Dona de carro revocado pode retirar o veículo do depósito esta semana sem pagar guia de recolhimento de taxas no Rio de Janeiro. Doentes, crônicos, autistas e idosos podem ganhar pulseira oficial de identificação do Estado do Rio. Tribunal Superior do Trabalho decide que servidor grevista deve ter todos os dias parados descontados. Brasil a enviar remédios e alimentos para a Venezuela. Milhares de pessoas vão às ruas na França protestar contra o antissemitismo. E a Venezuela recebe 300 toneladas de ajuda humanitária da Rússia. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Camila Costa. João Paulo Machado. Cíntia Moreira. E Aline Dias. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo do Rani Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio 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 Notícias de hoje no canal